Bom dia, boa noite, fiquei um tempinho aí sem postar vídeo, mas tive uns probleminhas e tá tudo certo agora. Eu ia fazer esse vídeo um pouco antes, só que a gente foi pego de surpresa em uns dias atrás, poucos dias atrás, com a morte do Robbie Coltrane, o ator que interpretava o Hagrid no universo do Harry Potter no cinema, e justamente o vídeo que eu ia fazer era sobre ele, ou o Harry, ou, desculpa, o Hagrid. Uma pena, ele já tinha uma certa idade, acho que ele tava com 72, ainda estava muito bem de saúde e tudo, mas é normal, acontece triste pela partida. Eu, por exemplo, já era adulto, quando eu comecei a ler eu tinha 20 e poucos, mas assim, é um universo que cresceu ali durante quase uma década com muitos de nós. É chato quando a gente vê a notícia dessa, triste. Mas eu queria hoje falar sobre, eu queria falar mais um pouco sobre a Dolores Umbridge. Eu tinha esquecido como essa personagem é tão vilanesca no universo. Eu já tinha dito isso no último vídeo que eu falei sobre ela, mas eu tinha esquecido da passagem dela especificamente em relação ao Hagrid, e isso me impressionou um pouco. Eu não lembrava. Eu vou falar especificamente sobre o momento em que o Hagrid, porque quando você vai ler A Ordem Fênix, existe uma boa parte do livro que o Hagrid simplesmente desaparece. E isso é sentido, isso é sentido não só pelos alunos, principalmente pela boa parte dos alunos que gostam do Hagrid, mas até mesmo por quem o despreza. As pessoas estão acostumadas a ver aquele gigante, aquele gigante bonachão recebendo os alunos, principalmente os novatos, conduzindo todo mundo. E o Hagrid, mesmo em relação aos alunos que o desprezam e que o tratam mal e que o veem como a uma pessoa menor, é uma sensação compartilhada por porteiros, por cobradores de ônibus, por garis que executam funções que são consideradas vergonhosas por boa parte da sociedade. Eu sei que tem gente que diz que todo trabalho é digno, não tem vergonha nenhuma, mas a gente sabe, né? Quando a gente vai ficando mais velho, dependendo do trabalho que você execute, você é sim menosprezado e é sim uma vergonha pra você. E ele era, entre aspas, apenas um guarda-caça em Hogwarts. Era uma espécie de porteiro, cobrador de ônibus, de gari. No mundo bruxo, é visto dessa maneira. Mas ele tava sempre sorrindo, sempre de bom humor e sempre disposto. Sempre assim, a atitude do Hagrid diante da vida era uma atitude que eu acho que é uma atitude maravilhosa pra qualquer pessoa tentar copiar. Ele ganhou a oportunidade de ser um professor em Hogwarts por causa do Dumbledore. E ele encarou isso como, nossa, um prêmio da loteria. Puxa vida, vou poder ensinar alunos, vou poder apresentar alunos coisas que eu aprendi, vou falar sobre criaturas mágicas, que é a minha paixão. O Hagrid sempre tinha essa atitude diante da vida. Ao longo de todo o universo, ele nunca muda. Ele não reclama da falta de condição dele, de morar numa cabana. Ele sempre tá vendo ali o que ele tem e contando as suas bênçãos e sempre muito grato e muito fiel tanto a Hogwarts quanto ao diretor Dumbledore. E ele desaparece durante boa parte do livro A Ordem Fênix. E ele volta lá pra metade do livro. E é um livro longo. É o maior livro de todo o universo. É A Ordem Fênix. Ele realmente é um livro bem denso, bem grosso, cheio de conteúdo. E quando ele reaparece, os três alunos preferidos dele, Harry, Roni e Ayrmione, vão lá na cabana visitá-lo no meio da noite, enquanto nevava, ou acho que tinha nevado. Muito frio, muito perigoso. E o Hagrid está com parte do seu rosto dilacerado, sangrando. E os alunos ficam tentando arrancar dele informações e ele mais ou menos deixa escapar alguma coisa, mas fica claro que os ferimentos dele foram devidos ao encontro dele com os gigantes. Lembrando que o Hagrid não é um gigante, ele é um meio gigante, ele é um mestiço. A gente esquece de... Porque eu acho que nos filmes isso não é explorado, eu acho. Pelo menos eu acho, né? Essa parte dos gigantes. Mas ele tem todo um arco no universo, existe todo um arco que é o arco do Hagrid com os gigantes. Ele, a Maxine, a outra giganta da outra escola, né? E os gigantes das montanhas. E eles explicam porque os gigantes foram para as montanhas, porque os gigantes estão isolados nas montanhas, como eles são ariscos e violentos com qualquer um que não seja da comunidade dos gigantes, em especial se forem bruxos. Conta também como o reinado, a comunidade dos gigantes, se aliou ao Voldemort, e como parte dessa sociedade não era aliada. Aí tem a queda do rei gigante, que sofreu um golpe por parte de um outro gigante que assume o poder, e que esse novo gigante é aliado ao Voldemort, gosta do Voldemort. É bem interessante o arco do Hagrid, eu não sei por que não foi contado nos filmes, provavelmente por questão de tempo, né? Os filmes têm um limite de tempo, coisa que num livro você pode ter 400, 500, 700, 800, até mais de mil páginas. Nos filmes cada página equivale a um minuto, mais ou menos no roteiro, né? Cada página é um minuto, então por isso um roteiro não pode ter mais do que 120, 180 páginas. Então fica difícil você condensar ali, deveria ser um filme dividido em duas partes. Eu acho que esse foi um erro de Hollywood. Alguns livros do Harry Potter não poderiam ter sido condensados em apenas um filme, mas isso é assunto para outro vídeo, para outro bate-papo. E aqui eu vou interromper rapidinho o vídeo para pedir para vocês lembrá-los da importância do like no vídeo, beleza? Porque o like é uma moeda que não custa nada para vocês, mas que faz toda a diferença para o treinador de conteúdo, portanto deixe o seu joinha. Bora continuar aqui. Quando o Hagrid retorna, ele retorna de parte muito machucado, com parte do seu rosto dilacerado, muito ferido. É uma imagem descrita pelos livros até meio chocante. Os próprios três alunos ali que são muito próximos a ele ficam chocados, preocupados com a saúde do Hagrid. E o que eu queria falar no vídeo de hoje é o momento em que o Hagrid se encontra pela primeira vez com a Dolores Umberto, a alta inquisidora de Hogwarts, a professora, inspetora, inquisidora, autoritária, indicada pelo ministério, pelo Supremo Ministério da Magia, né? De lá do... eu esqueci o nome dele agora, o maluco lá, o chefão lá do ministério, para vigiar e censurar o Dumbledore. Com medo de um possível golpe do Dumbledore, eu falei bastante sobre isso no último vídeo que eu fiz aqui, sobre o... enfim, o Hogwarts, mas a J.K. Rowling, ela tem um talento tão grande para escrever personagens e contar histórias, porque a maneira que ela escreve e conta as suas histórias dá um desespero, uma agonia, porque essa Dolores Umberto, ela é uma baixinha, com cara de sapa, que tem uma voz fininha, toda meiguinha, usa rosa, mas ela tem uma... ela é tão passiva, agressiva, existe uma violência, um autoritarismo nela tão grande que... e ela sabe que ela tem esse poder, porque ela foi... ela recebeu esse poder do Supremo Ministério, eu estou chamando de Supremo Ministério, mas acho que o nome é Ministério. E você vê o poder que a caneta dá, aquela pranchetinha, e todo o ar... porque as pessoas sabem que ela pode destruir a vida de qualquer um, e ela tem todo o respaldo legal para isso. E não é uma ameaça invisível, imaginária. É uma ameaça real, está acontecendo, ela está censurando, ela está ameaçando, ela está oprimindo, tem todo o ar autoritário com ela, e a J.K. Rowling é super hábil ao descrever essas sensações e esse feeling em geral de todo mundo, porque quando essa professora pigarreia, quando ela faz... você já fica com medo, você já vê e sente o medo dos professores e de muitos alunos. E quando ela chega para a aula que o Hagrid tem dentro da Floresta Proibida, diga-se de passagem, apresentando aos alunos os testralhos, aqueles cavalos invisíveis, que são esqueletos e são terríveis, assim, a imagem deles, que apenas as pessoas que já tiveram frente a frente com a morte podem enxergar estes cavalos. Muito interessante essa ideia da J.K. Rowling, né? Uma criatura que apenas as pessoas que estiveram de frente com a morte podem enxergar. A Dolores Umbridge começa a tratar o Hagrid como se ele fosse retardado, como se ele fosse intelectualmente limitado. Então ela começa a falar com ele como se ele fosse uma criança e fala com ele com a voz bem alta para ele escutá-lo e bem devagar e fazendo gestos como se ele fosse incapaz de compreender a língua inglesa. É muito escrota a maneira como ela se dirige a ele. E você vê que apesar do jeito que ela fala, manso, e como se estivesse falando com uma criança, há todo um deboche, como eu disse. É uma maneira passiva-agressiva. Ela está querendo desestabilizá-lo. Melhor ainda, se ele perder a calma, se ele ficar nervoso com as provocações, ela aponta o dedo e diz, olha lá. E ela usa as risadinhas dos alunos que detestam ele e principalmente o detestam por ele ser inferior, entre aspas. Por ele estar numa posição social dentro da casta bruxa inferior. Por ele ser amigo de bruxos que estes outros alunos bruxos detestam, como Harry Potter, Hermione Granger, que eles chamam de sangue ruim, Rony Weasley, o próprio alvo Dumbledore. Então tem todas essas questões presentes ali. Então esse momento da Dolores Umbridge com o Havio é muito simbólico. Essa personagem é odianta, ela é detestável. Eu nunca senti, durante todo o universo do Harry Potter, principalmente nos livros, eu nunca senti tanto asco, nojo e eu poderia até dizer raiva de um personagem como eu senti pela Dolores Umbridge. Mais do que o próprio Voldemort. Mais do que o próprio Lucius Malfoy. Draco Malfoy e qualquer outra daquelas pessoas, daqueles personagens que eram os comissários da morte. Nenhum personagem me causou tanto asco como a covardia autoritária da alta inquisidora, nomeada pelo Supremo Tribunal da Magia, do, desculpa, Ministério da Magia, pelo Ministério da Magia. E como é que é o nome lá do diretor do Ministério? Puxa vida. Enfim. Nunca senti tanto asco por alguém como por essa velhota. Acho que ela nem velha era. Eu acho que ela tinha 40 e poucos anos. Eu acho que ela gozava de muita saúde. Ela era relativamente jovem, ela não era velha não. Mas eu nunca senti tanto asco por um personagem neste universo do que como eu senti pela Dolores Umbridge. Ela realmente era terrível. Terrível. E o Hagrid quebra. Ela consegue quebrá-lo. Ele chora. Ela consegue tirar uma lágrima do rosto dele. Poucos notaram. Quem conseguiu notar, se eu não estiver enganado, apenas foi a Hermione, que estava bem perto dele. Porque, lembrando, o rosto dele estava em parte coberto pela cabeleira e estava muito machucado, com feridas ainda abertas. Então você tinha que conhecer muito bem o Hagrid. O coração dele, as micro expressões sutis para saber quando ele estava bem, sorrindo, mal, triste. E ela percebe ele chorando. Ela quase perde a calma naquele momento. E tudo o que a Dolores quer é desestabilizar. E mostrar para todo mundo aqui, quem manda sou eu. Eu sou a Suprema aqui. Eu sou a Alta Inquisidora aqui. Vocês vão me obedecer. Existe essa aura de medo e autoritarismo em volta dela. E você fica com mais nojo e raiva dela por ela ter sido tão covarde de bater em alguém. Tão bonachão, tão do bem, tão legal, tão pacífico como o Hagrid. Enfim, um dia triste pela morte do ator, mas o personagem vive e sempre viverá. Porque eles são imortais. Pessoal, obrigado pelo apoio de vocês. Se você não deixou o like no vídeo, deixe, por gentileza. Um abraço a todos e até a próxima.